Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o trovão fazendo zoada no retiro e no grotão, a comitiva do Terra Viva DBO na TV apressou a boiada para atravessar o Guarjão e chegar na estação antes da chuva para poder fazer a embarcação. E agora que o gado já foi despachado, a gente chama os companheiros e as companheiras boiadeiros para participar desta lida novidadeira que começa com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. O amigo fazendeiro que ganha vida na lida de cria tem bem sabedência de que cada raça de gado tem a sua competência e a combinação de uma com a outra vai depender da função que vai ser dada para a bezerrada que vai ser produzida e da condição de criação. Pois então, sem mais enleios nem devorteios, a gente faz aqui a anunciação da apresentação da nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo zootecnista Gustavo Lopes de Campo Verde, em Mato Grosso. Ele está contando que um dos seus clientes usou genética Black Cimental nas vacas Nelore e Aneloradas, seguindo aí uma orientação do próprio Zadra e tirou aí uma bezerrada de primeiríssima qualidade. Agora ele quer saber qual é a melhor alternativa para emprenhar essas fêmeas nascidas deste cruzamento. Pois então, agora está na hora de escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Gustavo, antes de tudo, mando um abraço para o Diego, ok? Bem, continue utilizando, vou recomendar que vocês continuem utilizando o Black Cimental nas Nelore, porque vocês precisam de um boi pesado, super precoce. Vocês fazem o super precoce aí logo após a desmama. Então, usar um continental é a melhor estratégia nesse sentido. E também vocês vão aproveitar a fêmea meio-sangue Black Cimental, como você já falou que elas esmamaram bem, já estão entrando no cio, né? Essas fêmeas são muito boas para entrarem como matrizes, muito precoces e com ótima habilidade materna, as meio-sangue Black Cimental Nelore. Então, para as Nelore, continue usando o Black Cimental, ok? Para as Neloradas que você tem, eu vou recomendar que você utilize o Bonsmara, que é um taurino, que sobre esse gado azeboado vai dar pelo zero, pelo muito curto, que também vai ser fêmeas muito boas e machos pesados. E sobre as F1 que você tem, F1 Black Cimental Nelore, ou F1 Angus Nelore, que eu sei que vocês têm aí, pode utilizar o Santa Gertrudes para fazer um animal que possa ser recriado a campo, sem problema. Santa Gertrudes, Canchinho, Braffor, Brangos, nas F1 vai dar 56% de sangue europeu. Com capricho no campo vai muito bem. Você perguntou sobre o Charolês Nelore, você perguntou sobre o Charolês Nelore, Black Cimental e Nelore F1 Angus. Se vocês forem fazer o super precoce, sendo desmamado e jogado direto no coxo, pode utilizar sim. Lembre-se que esse animal não é um animal feito para o campo, porque ele é três quartos europeu. Então, desmamou esse animal, vai direto para o coxo. Ok? Machos e fêmeas no cruzamento terminal. Se você quiser fazer o super precoce, pode ir, vai firme no Charol, lá nas F1. Tá ok? Um abraço, Gustavo. E aqueles que estão assistindo o DBO na TV, um abraço forte e vamos para o campo! E o Terra Viva DBO na TV faz aqui um intervalo ligeiro e volta já. E estamos de volta e com a boiada marchando animada e ganhando chão no estradão, a gente convida os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão no Brasil inteiro para apreciar mais uma edição do nosso quadro No Campo com as OETs, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. Para a nossa honra e satisfação, a OETs, que é líder global em saúde animal, está aqui no EIT toda semana sustentando esta apresentação com muita informação e conhecimento de qualidade e de utilidade para o fazendeiro brasileiro. E hoje quem veio ajudar a tocar em frente esta empreitada é o Rafael Moreira, gerente de produtos nas OETs, e o Pedro Henrique Sabino, que é médico veterinário da Lajeado Biotecnologia e também faz parte do Grupo Gerar e está lá em Goiânia, a capital do Goiás. E o nosso assunto do dia é a preparação da vacada parideira para a estação de monta, que não vai demorar nada para chegar, porque o tempo corre mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, né? Pois então, amiga pecuarista, apure o ouvido e a vista para assuntar e fique à vontade para participar da função. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento. Boa noite, Cidre. É um prazer estar aqui no campo com os OETs trazendo informação. Bom, antes de entrar no nosso assunto principal, né, que é a preparação da vacada parideira para a estação de monta, como é que está hoje, Rafael, o mercado do gado de reposição em geral e do bezerro de forma especial, né? E o que foi que mudou aí nesse mercado, nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Pois é, o mercado, ele tem variações. Nós estamos num momento um pouco diferente, diferente da estação, do começo da estação de monta para cá. Mas são as condições de mercado, ele vem variando os preços, mas eu vou trazer uma informação, como fala o professor Zequinha, que é muito importante. Aquele que está pensando, ele tem que estar pensando na estação de monta e fazer bem, porque o produto dele vai ser daqui a um ano e meio, dois, né? Esse bezerro vai ser daqui a um ano e meio, dois. E como vai estar o mercado lá na frente? Eficiência sempre traz lucro, nós vamos falar disso. Mas não adianta pensar na estação de monta com o cenário do preço agora. Nós temos que pensar numa estação de monta com o mercado daqui a um, dois anos. Um ano e meio, um, dois anos. Exatamente. E aí que vai trazer para o futuro. Que é o tempo de gerar esse bezerro, de formar, de mamar e chegar no mercado. Chegar no mercado. Exatamente. Agora, falando assim, no geral, de toda a cadeia produtiva da carne provínia brasileira, como é que está sendo esse ano de 2022 para o setor como um todo? O setor está recuperando, nós estamos, o mercado como um todo, ou o mundo como um todo, está numa crise, uma recuperação econômica. Nós temos guerra aí que veio, juntou também nesse período, mas nós estamos numa recuperação de economia. Só que nós tivemos, na semana passada, o professor Felipe Serigatti, lá da FGV, e olhando as perspectivas futuras, né? E todo o mundo está olhando para onde se produz alimento. E nós somos o maior exportador de carne, um dos maiores produtores de carne. Dos alimentos, mas principalmente o produtor de carne, que esse é o nosso assunto. E o mundo está olhando esses países. Então, vai ter investimento, vai vir comércio para o Brasil. E é isso que a gente tem que olhar. Então, a situação de monta agora, que vai ter o produto lá na frente, e o cenário de melhoria, principalmente, para quem produz alimento. Então, pode ser que a foto esteja meio embaçada agora. Mas o filme é muito bom, o longo prazo é bom, e nós temos que estar muito atentos, produzir bem, porque qualidade sempre vai ter o seu valor, Silvio. Muito interessante essa história do filme bom, né? Tá certo, então, e considerando isso tudo aí que o Rafael falou, e levando em conta também, que a roda não pode parar de rodar. A hora agora, então, é de caprichar mais ainda na preparação do rebanho para a próxima estação de monta, né? Ô Pedro, o que é que o amigo pecuarista deve fazer, e quais são os cuidados que ele deve tomar a respeito disso, hein? Primeiramente, boa noite para todos aí. Aqui no Goiás, meu pai sempre criou que a gente, independente do cenário que a gente está, a gente tem que ser o mais eficiente, porque a gente está preparado para qualquer momento. Ainda mais igual o Rafael comentou, dentro da estação de monta, que é um bezerro daqui um ano e meio, né? Então, eu acho que esse é o momento, mesmo um cenário um pouco mais embaçado, de você manter sua eficiência maximizada, e com isso você consegue manter sua lucratividade. E se daqui a um ano e meio, esse cenário explodir, igual já aconteceu, nós vamos estar otimizando o lucro e conseguindo investir cada vez mais em tecnologia dentro das propriedades. Nós vivemos um cenário há pouco tempo dentro disso. Então, eu acho que a gente tem a base, planejar, e o momento é agora. O momento, finalizando os dejecionais, já ter a próxima estação em mente. Pois é, né? E repare bem aí o companheiro e a companheira boiadeiras que estão na frente da televisão escutando a gente, que fazer uma estação de monta bem planejada, para tirar o melhor rendimento da boiada, é uma condição fundamental para poder enfrentar o sobe e desce do mercado. Agora, Pedro, como é que deve ser esse planejamento, hein, Pedro? Então, a gente costuma conversar um pouco com os nossos produtores aqui, porque o pessoal da pecuária, ele fica bem receoso junto com a agricultura. Onde a agricultura tem aquela agricultura de precisão. A gente fala que a gente quer trazer para a pecuária, essa pecuária de precisão. Por que não? Hoje, com números, com softwares que a gente pode levar para o campo, trabalhar no curral com software, com computador, a gente consegue analisar esses dados, pela data da inseminação, aquele animal com identificação. Isso é imprecedível para a gente trabalhar com identificação dos animais, para a gente poder entregar para o produtor. E nesse momento agora, assim que encerra a estação, a gente já saber como vai ser a próxima e já planejar para a gente o dia ideal, o dia D de iniciar a próxima estação de cada propriedade, para a gente ter cada vez mais os erros do cedo. Então, Pedro, agora, mesmo considerando aí que essa preparação, eventualmente ela vai variar, conforme você falou, depende da condição de criação e tal, né? O que é que o fazendeiro pode fazer para conseguir aumentar a eficiência reprodutiva do seu rebanho dentro daquela condição lá da fazenda dele? Sim, é o seguinte, a gente sabe, já tem um histórico aí de anos, que a região, o Brasil central, a gente tem uma baixa disponibilidade nessa época, que é uma época interessante de impressão para a gente ter o bezerro do cedo. Então, a vacada, ela entra no que a gente chama na teoria de anés fós-parto. Ou seja, a vaca não dá cio, não adianta você ter touro dentro da vacada se essa vaca não vai dar o cio para o touro emprenhar ela. E, naturalmente, por exemplo, no ano passado a gente teve um ano de seca severa, esse animal vai sair, vai dar o cio, na hora que começar a sobrar forragem. E muitas vezes isso começa em janeiro, após aí 60 dias de chuva. Então, a estratégia que a gente tem hoje em mãos mais eficiente é quando a gente é lançar a mão da IETF, dentro da estação de monta, que o protocolo de IETF, protocolo hormonal, a gente consegue quebrar esse anés fós-parto da vaca. E tendo bezerros mais do cedo, ela emprenhando antes de janeiro. A gente até tem uma história legal a respeito aqui da nossa região. Houve uma partilha de herança onde eram duas irmãs. Uma foi mais adepta da tecnologia, ligou para a gente, tinha um conhecido, amigo nosso que já faz, e entrou dentro do projeto, fazendo estação com a IETF. A outra, já um pouco mais cautelosa, ficou para trás e esperou ver como é que ia ver o seu quintal do vizinho. No ano seguinte, na hora que foi dando, setembro, outubro, no grupo de família, a que fez as inseminações, começou a mandar no grupo. Dois, três bezerros nascendo por dia, propriedade pequena, e a outra só assistindo. E os bezerros delas começaram a nascer de novembro para frente e espaçados. Aí eles ligaram para a gente, a gente conseguiu a tempo fazer o projeto para eles e tocou a estação. Então, a gente consegue ver com o protocolo adequado, a gente tem taxa de preenche satisfatória e antes, é interessante. E para isso, a gente vê, IETF é planejamento, não é uma receita de bolo, igual às vezes a gente vê num cartaz. A gente está dentro, entendendo cada propriedade. Pedro, quer dizer que essa história de ficar esperando aí para ver o que acontece aí no parço do vizinho, é melhor não, é melhor já ir fazendo de uma vez, ir planejando, já tocando esse negócio, não é? Ah, assim, como o Rafael falou, o bezerro, o que a gente planta hoje, a soja é 90 dias, o bezerro é um ano e meio, então a gente vai perder muito tempo. Agora, Pedro, em que mais que o amigo pecuarista tem de prestar atenção para garantir aí o sucesso dessa empreitada e ter uma boa estação de monta na propriedade? Seguinte, é imprescindível a participação de técnicos, igual nós temos aí, a gente participa com afinco do Gerard, que é de conhecimento, a gente estar dentro da propriedade para organizar tudo isso, números, igual eu comentei, a gente estar ali para ter números para a gente poder gerar dados, certo? E fazer uma programação ao longo do tempo, entendendo, entendendo categorias e ter parcerias. A gente gosta, Legiado gosta muito da parte de ter parceiros para a gente ter uma atividade longeva e conseguir trazer retorno para dentro de cada propriedade. Muito bom. Rafael, então, o que mais que a gente tem que prestar atenção nessa preparação? É isso que o Pedro comentou, se quer ter uma boa estação, fazer uma boa ETF, tem que trabalhar com dados, ter uma gestão, anotar, mas também trabalhar com dados e com profissionais capazes, gente que vem agregar e fazer uma boa ETF, igual a historinha que ele contou, ou seja, ter mais bezerro, bezerro, docego, e acontecer aquele investimento. E para isso, eu recomendo, claro, nós temos o Grupo Gerar, que são profissionais extremamente capazes, onde todo ano a gente estuda a melhor condição para a estação de monta, os dados melhores a serem apurados. Então, é trabalhar com dados, trabalhar direitinho, usar produto de qualidade, mas trabalhar com profissionais de qualidade, profissionais que entendam o que está fazendo. E eu recomendo realmente o Grupo Gerar, que é lá que a gente estuda muito de reprodução. Agora, Rafael, o pessoal está lembrando aqui que já está chegando a hora de mais uma edição do Confraria da Carne das Oetes, que é aí um dos eventos digitais de maior sucesso na pecuária brasileira nos últimos anos. Como é que vai ser isso, hein, Rafael? Pois é, desse o assunto. Confraria da Carne vai ser dia 11 de julho, onde nós vamos trazer muita informação para a preparação da estação de monta. Como está o mercado, o que tem que fazer para dentro da fazenda, e aí, falar de reprodução, de ATF, bezerro de qualidade, porque nós vamos falar de churrasco também. E o churrasco bom tem que ter a carne boa, né? Então, é esse conjunto para o nosso parceiro, o nosso pecuarista entender como tem que fazer a estação de monta e o que o consumidor dele, porque o produto chega na... começa por ele, o que o consumidor final quer de qualidade. E aí, também, discutir técnicas que vão ajudar ele a produzir melhor e a ter uma estação de monta legal. Bom, é isso mesmo, né, Rafael? Agora, e a respeito à produção do programa, preparou aí uma gravação para ilustrar a nossa prosa. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Bom, quem ganha a vida na lida de criar, engordar boiada, não pode perder de jeito nenhum, porque este é um evento com muita informação e conhecimento, como, aliás, a Zoet sempre faz, né? Trazendo conteúdo de qualidade e de utilidade prática para os fazendeiros e fazendeiras brasileiros. Reforçando, então, o convite, a amiga pegue aí a caneta e marque na caderneta que o contraria da carne da Zoet vai ser no dia 11 de julho às sete e meia da noite no YouTube da Zoet Brasil. Não perca! Bom, e agora está chegada aquela hora que a gente deixa reservada para a participação dos companheiros e companheiras que estão aí na frente da televisão, sustentando a nossa imensa audiência no Brasil inteiro. Se você tem alguma dúvida sobre pecuária de corte ou de leite, é só perguntar que a Zoet responde. Pode ser por mensagem de texto, de áudio ou de vídeo, mirando bem a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo aí na tela. E não esqueça de mandar também o seu nome completo e o município onde você mora, tá? Bom, Pedro e Rafael, antes de passar o traço e arrematar a prosa, a gente reservou um prazinho ligeiro aí para os seus recados finais para os amigos e para as amigas que estão apreciando aí o nosso programa. Pedro, começamos com você, então. Então, a gente fazendo um resumo da prosa aí, para quem trabalha na cria, está na atividade, planeje bem sua estação de monta, toda receita e lucratividade da fazenda da cria começa nela. Vamos entender seus índices e otimizar a próxima estação. Gostaria de agradecer a oportunidade, o Rafael, o Sidney, o tempo aí que a gente tem para trocar ideia e qualquer coisa que precisamos, nós estamos aqui. Muito bom. Rafael, suas considerações finais. Bom, ETF não é receita de bolo, né, Pedro? Bons profissionais, trabalhem com dados, invista na cria porque qualidade sempre tem o seu valor. Vamos fazer o ETF legal e vamos estar lá junto com a gente na confraria da carne dia 11 de julho às 19h30. Horário de Brasília. Muito bom. Horário de Brasília. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Pedro, obrigado também. Foi uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Bom, e a gente vai dando por terminada a empreitada de hoje e já aproveita para convidar todo mundo para o nosso próximo encontro semanal aqui no campo com as OETs que vai ser na quinta-feira que vem. E o Terra Viva DBO na TV volta já com o noticiário e o nosso comentário a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado. Aguarde-se. Estamos de volta e com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro, o mês de junho agora já está arrematado e pronto para ser mandado para os arquivos da história. Aí, conforme, aliás, é natural e perfeitamente normal, com o avançamento do calendário é o frio que está mandando no mercado pecuário na maior parte do Brasil e o resultado é que a nossa praça boiadeira continua imbicada na subida da ribanceira. A principal consequência da estiagem, como todo mundo tem perfeita sabedência, é que ninguém mais tem pastagem para sustentar a boiada e com o inverno só começado, ainda tem muito chão daqui até a próxima mudança de estação. Por conta disso e também para não arriscar de prejudicar a recuperação do capim, o fazendeiro precisou esvaziar as invernadas e o estoque de boiada engordada no pasto já chegou ao fim. Normalmente, daqui para frente, quem deveria garantir o abastecimento do mercado seria o gado terminado no confinamento, mas o problema é que o tamanho do rebanho fechado agora na primeira rodada da atual temporada teve um forte encurtamento por causa da disparada no custo de produção da atividade. A questão é que o lado, olhando o lado da demanda, justamente nesta hora a precisão de mercadoria do frigorífico está aumentando e o dono já está tendo dificuldade para fazer o atendimento da sua freguesia. A primeira parte da explicação para esta situação é que agora já não demora mais para as empresas em geral começarem a fazer o pagamento do salário para os seus funcionários, o que sempre ajuda a melhorar o movimento do balcão do açougue. Além disso, esticando a vista um pouco mais para frente, repare a companheira pecuarista que tradicionalmente o consumo de carne aumenta na metade derradeira do ano e apesar das trapeiras enfrentadas pela nossa economia, a previsão está mantida para este ano presente. Mas o que está determinando o rumo que está sendo tomado pelo carretão no eito é o extraordinário crescimento da exportação de carne bovina puxado principalmente pela China. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e em todas estas praças a rouba subiu. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi aumentou para R$ 295,50 a prazo livre do Fundo Rural. No mesmo triheiro foi o Triângulo Mineiro que trabalha agora com o macho a R$ 290,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi passou para R$ 295,50. No sul do estado, o macho foi levantado para R$ 293,50. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o boi arribou para R$ 290,50. No norte do Tocantins, o preço novo do macho é R$ 293,50. No sul da Bahia, o boi pulou para R$ 282,50. No Espírito Santo, o comprador paga pelo macho R$ 280,50 e pela fêmea R$ 273,00. No céu do sertão, toda hora eu vejo tudo quanto é raça de passarinho. Do irapuru pequenininho até o gigante jaburu, mas nenhum tem tanta suavidade e beleza no voo quanto o urubu. Pois eu fico aqui olhando e me perguntando por qual motivo foi que a natureza achou que devia fazer essa consertação. E a razão de certo é que não está na nossa compreensão. Mas deve ser justamente para ensinar a gente a largar a mão de ter a pretensão de achar que o ser humano está acima de tudo que existe na criação. E o Terra Viva de Bioma TV de hoje vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais ver então. e até mais ver.